E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo mais uma seleção de jogos aqui pra vocês Espero que vocês curtam, deixe seu gostei aqui embaixo que é super importante Cara, se inscreva se você não é inscrito para acompanhar todos os vídeos que eu faço aqui no canal Não esqueça de clicar também naquele sininho pra receber a notificação de quando tiver vídeo novo, beleza? Então é isso pessoal, então vamos lá pro vídeo Em décimo lugar pessoal, temos aqui o game chamado Drift Zombies Vamos lá começar, esse aqui é um jogo de sobrevivência onde o nosso objetivo é conseguir atropelar os zumbis sem bater em nenhum carro Cara, se a gente bater em algum carro já era, a gente perde o jogo e tem que começar tudo de novo Ele é um jogo de recordes, onde o seu recorde ele conta a partir do momento que você atropela os zumbis, cara Por exemplo aqui, vou atropelar esses três, beleza? Vou tomar um pouquinho de ponto ali E assim você vai jogando pessoal, o download do jogo está lá na descrição desse vídeo, beleza? Então vamos agora para o nono lugar Em nono lugar pessoal, temos o game chamado Bowman Challenge Vamos lá começar então, eu paro aqui pessoal na quinta fase E o objetivo do jogo é muito simples A gente tem aqui um arco, como vocês podem ver, que a gente pode estar calculando aqui mais ou menos a nossa força O nosso objetivo é o pessoal conseguir liberar todos esses caras aqui que estão se enforcando, cara Tem uma barrinha de vidas também em cima deles, então a gente tem que liberar antes que eles morram Vamos ver se a gente consegue, ó Vou botar meio fraco pra cá, vamos ver se chega Não, um pouquinho mais fraco Nossa, acabei matando o cara, mano O cara já estava morrendo, acabei matando ele Mas esse daí é o jogo pessoal, cada fase tem o seu estilo diferente Cara, nossa eu consegui Nossa, que cagada Enfim, esse daqui foi o nono lugar Em oitavo lugar pessoal, temos aqui o Highway Traffic Racer Planet Vamos lá começar então A gente pode selecionar o nosso modo de jogo que tem aqui Apenas uma rua, ou seja, apenas uma direção, né Tem aqui duas direções e tem o modo Freeride Vamos botar aqui duas direções Vou botar aqui na City, né, então vamos lá Começamos aqui então, a gente tem aqui o botão no lado direito Tem aqui o botão verde pra poder acelerar o nosso carro Tem o botão de freio também, que é o botão vermelho E o nosso objetivo é o seguinte, cara Conseguir a maior pontuação em distância Correndo com o nosso carro sem bater em nada Nossa, mano, o cara foi me fechando, acabei batendo E tem algumas coisas também pra implicar com a gente, cara No meio do nosso percurso, ou seja Tem cruzamento também que fica com o sinal vermelho pra você E você tem que passar entre vários carros, mano Sem bater em nenhum Enfim, esse daqui é o game, então vamos agora para o sétimo lugar Em sétimo lugar pessoal, temos o game chamado Final Fortress E pessoal, esse daqui é um jogo de sobrevivência Muito simples ser jogado, cara, é um jogo de clique, beleza? Vamos lá então, deixa eu pegar aqui as minhas recompensas, beleza? A gente tem aqui, é, pra poder subir de nível também Aqui cada andar Eu tenho 4 andares já E cada andar, cara, você compra Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês Por exemplo, eu preciso de 26M, cara Eu tenho apenas 4M aqui, então eu preciso de 26 Pra comprar o próximo andar Eu posso estar melhorando aqui também Eu posso estar pressionando aqui pra poder estar ganhando Esse tanquezinho de gasolina, né? Que é o que eu preciso pra poder comprar os outros andares Pessoal, é um jogo muito bacana, cara Você pode estar melhorando bastante coisa aqui também Como vocês podem ver Por exemplo, eu vou melhorar esse daqui, ó Então agora eu já posso pegar automaticamente Os tanques de gasolina, cara Então não preciso ficar clicando aqui Ele já pega automaticamente Porque já tem uma pessoa pra pegar pra mim Eu tenho que botar aqui também na segunda parte, cara Deixa eu ver aqui se eu consigo achar Eu acho que é esse daqui, ó Boa Acho que é esse daqui mesmo, olha lá Agora eu já posso pegar automaticamente E por que que ele é um jogo de sobrevivência? Aparece uns zumbis aqui na parte de baixo Que a gente tem que ficar pressionando pra poder matar É um jogo muito interessante, muito viciante também Então terminando ele por aqui, pessoal Vamos agora então para o sexto lugar Em sexto lugar, pessoal Temos aqui o game chamado Hot Blood Drift Extreme Vamos lá começar E galera, o jogo aqui é um jogo bem simples de se entender Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tem as pistas aqui que eu já passei, ó Eu passei de duas pistas Estou aqui na terceira pista E tem também os carros que vocês podem estar comprando Como vocês podem ver Eu comprei esse carro aqui Que foi o mais potente até o momento Então vamos lá, pessoal Começar pra você entender como que é o jogo Bom, esse aqui é um jogo que você não pode cair E se você cair, você tem que começar tudo de novo, cara Deixa eu mostrar aqui pra vocês Cada fase tem a sua dificuldade, é claro Eu tô numa fase um pouquinho mais complicada Deixa eu ver se consigo passar de boa Acho que vai ser difícil Vai ter uma hora aqui que vai ser muito difícil de passar, cara Vamos ver só Deixa eu ver aqui Não, beleza Até que foi tranquilo Essa curva aqui eu acho que vai dar a passar de boa Beleza, eu fiz ela bem fechada E consegui passar Agora a gente vai pra próxima fase A grande dificuldade aqui desse jogo É você sincronizar a velocidade do seu carro Junto com a pista Ou seja, se você comprar um carro muito potente E ainda tiver nas primeiras pistas Cara, você com certeza vai perder Porque o seu carro vai pegar uma velocidade muito grande Mas enfim Esse é o game, galera Então vamos agora para o quinto lugar Em quinto lugar, pessoal Temos aqui o Castle Creepers Vamos lá começar Na terceira fase Que foi onde eu parei Pra vocês entenderem como que é o jogo Beleza, pessoal Qual o nosso objetivo aqui? Bom, a gente não pode deixar Que nossos inimigos passem aqui E por esse caminho Consigam chegar até esse final aqui Senão a gente acaba perdendo Bom, vamos lá Deixa eu ir construindo as minhas coisas aqui Eu tenho 650 de Elixir Eu acho que é assim que se chama O nome dessa paradinha aqui roxa Então vamos lá Eu preciso aqui de 90 Nessa parte de cima Beleza, já criei um aqui Vou botar aqui um canhão Na parte de baixo E aqui eu vou botar Alguns soldados, cara Vou botar alguns soldados Nessa parte aqui também E galera O objetivo é esse, cara Você não pode deixar Os seus inimigos passarem pra cá Senão você acaba perdendo Deixa eu chamar os inimigos Aqui tem cachorro E galera A cada fase que a gente passa Mano, vai aparecendo os inimigos novos Cara, tem outras armas também Que a gente consegue ir conquistando E esse objetivo do game Cara, não tem tanta coisa Pra falar aqui pra vocês E você pode estar melhorando Algumas coisas também Como por exemplo aqui As nossas construções Só que infelizmente Eu não tenho Elixir o suficiente Pra poder estar melhorando Beleza, aqui eu tenho 180 Já melhorei Agora vai dar um pouco mais de dano Esse meu armamento aqui E galera Esse é o jogo Então terminando ele por aqui Vamos agora para o quarto lugar Em quarto lugar, pessoal Temos aqui o game Chamado Cubby Way Vamos lá começar Eu parei aqui na sexta fase E pessoal, o jogo aqui É um jogo muito louco Cara, vocês vão ver Como que o jogo é louco Bom, eu controlo aqui Esse quadradinho vermelho Aqui bem no canto Então vamos lá Vou tentar ir um pouquinho Aqui pro lado direito Pra vocês entenderem Eu tenho que chegar bem perto E voltar ao mesmo tempo Que o negócio vai se expandir ali Se eu ficasse ali Acabar perdendo O jogo é meio assim Meio troll, né Deixa eu mostrar Que essa parte Ah, acabei perdendo Isso é louco Pera Passamos dessa parte aqui Agora a gente já vai direto Boa Consegui aqui Destruir aquela parte Agora a gente tem que chegar Bem perto dessa bola aqui Pra poder virar ela Mano A gente tem que se afastar também Porque ela vai soltar Uma parada muito louca Olha lá Então a gente tem que ir devagar Agora a gente consegue passar Boa Consegui passar aqui E galera A cada fase vai aparecendo Umas coisas bem estranhas Mano Pra vocês estarem passando E vai liberando também Aqui como vocês podem ver Algumas imagens Como o sino aqui Que foi a que eu liberei nessa fase Eu achei ele um jogo muito bacana Por ele ser muito diferente Cara Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha lá Fico até com medo Do que vai acontecer aqui Beleza Deixa eu tentar passar Ah, acabei batendo Cara Vamos tentar passar novamente Boa Pegou uma distância Passei Calma Muita calma agora Deixa eu ver O que vai aparecer Boa Consegui destruir também Agora eu não sei Mano O que tá aparecendo Um carro ali atrás Na imagem do jogo Deixa eu ver Isso daqui agora Beleza Foi tranquilo Essa aqui foi tranquilo Também de passar Enfim Isso aqui é o game Então vamos agora Para o terceiro lugar Em terceiro lugar Pessoal Temos o game Chamado Colonizer Pessoal Esse jogo aqui É um jogo muito épico Eu curti muito ele Tem que ter dificuldade Você pode estar alterando Eu vou deixar No nível normal Para você entender Como que é o jogo Já começamos aqui Galera E como que funciona Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Pera aí Vamos chegar aqui perto Beleza Tem a parte do 20 ali Deixa eu ver Onde que eu tô Eu tô aqui nessa parte Pessoal Tô controlando aqui A parte vermelha Eu tô com 23 naves Nesse pequeno planeta Então o que que eu vou fazer Vou mandar essas 23 naves Aqui pra outro lugar Então eu vou fazer o seguinte Vou pressionar aqui E vou puxar pra cá Assim eu seleciono A quantidade de nave Que eu quero mandar Como vocês podem ver ali Tá mudando a numeração Vou selecionar aqui 27 Que são as 27 naves Que eu tenho Deixa eu dar o zoom aqui Pra vocês verem Como que vai funcionar Beleza 21 Eu preciso de 21 Pra poder dominar Esse lugar aqui Beleza Faltou Boa Consegui dominar Então vai reabastecer Aqui as naves automaticamente Como vocês podem ver ali 2 3 E assim vai aumentando E qual é o nosso objetivo Conseguir dominar Todos esses planetas Estão aqui disponíveis Nessa pequena tela E nosso inimigo também Ele tenta colonizar Todos esses planetas Então a gente não pode deixar Enfim Esse aqui é o game Então terminando ele por aqui Vamos agora então Pessoal para o segundo lugar Em segundo lugar Pessoal temos o game Chamado Motodaylet Vamos lá começar então E pessoal A gente vê que é um jogo Por níveis Começamos aqui então Pessoal Estou aqui na quarta fase Vamos ver se a gente consegue passar Esse aqui é um jogo Que você tem que chegar até o final Cara tem diversos obstáculos Aí pra você estar conseguindo passar Nossa mano Não consegui cara Não acredito Boa Acho que agora vai hein Beleza foi Vamos ver se a gente passa daqui Beleza Eu acho que a gente passou tranquilo Boa Vamos lá acelerar E bom que essa moto aqui Ela pega muita velocidade Cara Isso que eu acho bacana Nesses jogos de moto Nossa senhora Eu bati muito feio agora Enfim galera Esse é o game Estou terminando ele por aqui Vamos agora para o primeiro lugar Em primeiro lugar pessoal Temos aqui o game Chamado Soul Knight Vamos lá começar então E galera Bom eu parei aqui Na 1 traço 4 E pessoal o jogo funciona Da seguinte forma A gente controla Esse personagemzinho aqui Que vocês estão vendo Cara tem um gato também Que fica seguindo a gente Que ele ajuda a gente A matar os nossos inimigos Eu estou aqui Com uma metralhadora Cara estou com mais ou menos 100 balas aqui Para poder estar usando Vamos lá então Já vou entrar atirando Cara tem diversos inimigos aqui E galera Eu estou com pouca vida Estou com 2 de 6 mano Então eu posso perder Com muita facilidade Então a gente não pode deixar Os nossos inimigos Ficarem atirando na gente Beleza Consegui esquivar Esquivei também Boa Conseguimos aqui eliminar Todos os inimigos Deixa eu pegar aqui Essa caixinha Vamos ver que a gente ganha Beleza Parece que a gente ganhou Deixa eu ver aqui Beleza Ganhamos uma arma Deixa eu ver se a arma é boa Pera aí É um bastão cara Ô louco Olha só esse bastão Nossa Mano que bastão top Vamos lá então pessoal Continuar Vou passar por aqui E aqui também A gente tem pessoal Essa paradinha aqui em cima Ali Como vocês podem ver Que é o lugar onde a gente está A gente já está na parte do meio Agora a gente vai para a lateral Boa Chegamos aqui na lateral Deixa eu ver o que é isso daqui Não sei o que é aquilo ainda Chegamos aqui então Na outra parte do mapa Deixa eu ver O que tem aqui mano Tem umas poções aqui Tem uma arma aqui também Só que a gente tem que ter dinheiro Mano Eu tenho 23 Não dá para comprar Essas armas aqui Mas dá para comprar Poção de energia Poção de vida Vou pegar poção de vida Porque minha vida está no final Beleza Eu não tenho dinheiro suficiente Como assim Eu não tenho dinheiro suficiente Enfim galera Vamos lá Deixa eu passar para cá Mas aí foi o vídeo galera Se vocês curtiram Eita mano vai dar treta Treta? Perdi Deixa o seu gostei Que é super importante Se inscreva aí no canal Para acompanhar todos os vídeos Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo galera Fui